O Titãs aí, acho que tá prestes a completar 40 anos, existe aí uma chance de um reencontro dos Titãs com alguns dos integrantes pra um projeto especial? Existe sim, é uma chance boa disso acontecer, enfim, não se preocupem com o que vai acontecer pra quem tiver ouvido. Este é o Podcast Rádio Disney. Quando se fala em rock nacional, o Titãs é presença garantida e merecida. O Sérgio Brito é um dos três integrantes originais que continua na banda até hoje e ainda mantém a sua carreira solo. São dele a maioria dos grandes sucessos do Titãs. Agora, Sérgio conta pra gente como começaram esses já quase 40 anos de estrada, como lidar com uma banda com oito integrantes e até dá uma esperança pra gente de um possível reencontro com todos os Titãs. Ouve só. Eu queria começar, Sérgio, lá do começo da sua infância mesmo, né, que a gente pode dizer assim, foi meio agitada, né, você nasceu no Rio de Janeiro, foi pra Brasília, depois foi pro Chile, queria que você falasse um pouco das suas influências musicais que você já teve por lá, né, um apanhado geral aí desse início da sua vida. Olha só, eu realmente passei e acompanhei o exílio do meu pai, né, meu pai aqui durante a ditadura militar, só pra dar uma geral na história, meu pai foi ministro do trabalho do governo João Goulart, então quando aconteceu aqui, quando o governo militar se instalou no Brasil, ele foi pra Europa, foi primeiro pra Polônia, depois foi pra, enfim, até arranjar um emprego nas Nações Unidas e a gente foi pro Chile acompanhar, eu fui com seis anos. Comecei a ouvir música lá e outras coisas, no começo, assim, na minha infância, a minha ligação com música era mais superficial, eu gostava mesmo, era de artes plásticas, assim, eu sempre desenhei muito e fazia cursos e achava que ia ser um artista plástico na vida, só comecei a tocar com 14 anos, depois quando eu voltei pro Brasil. Mas lá, assim, o que me influenciou, as memórias que eu tenho musicais de lá, assim, eram músicas muito líricas, que tinham um conteúdo social muitas vezes forte, comentavam, falavam pessoas sobre a sociedade, eu acho que isso de alguma maneira marcou ali essa minha primeira infância, também gosto do meu pai pela música clássica que eu sempre ouvi, e música pop que eu acho que é a minha irmã mais nova que eu ouvia, não era eu, entendeu? Ela gostava de tudo que tocava no rádio, dançava. E teve alguma música, algum disco ou algum artista que foram decisivos pra você escolher o rock como estilo predominante na sua carreira, já que você tem tantas influências, assim, de outros estilos? É, pra não fugir do óbvio, eu acho que os Beatles, né, é engraçado porque eu tenho lembrança dos Beatles, por exemplo, Yellow Submarine, quando lançou, eu fui ver no cinema, pra você ter uma ideia, e eu lembro que a minha irmã tinha essa coisa, esse gosto pela música pop, então eu lembro do Help também, e foi, acho que a primeira banda, assim, que me pegou nesse sentido de eu gostar das músicas e achar aquilo interessante, mais interessante talvez do que o resto da música que eu ouvia, tinha esse perfil, essa coisa de jovem, né, e eu era um moleque, então, aquilo realmente me ganhou, então, vai lá, Beatles. Sim, e você falou bastante aí da sua irmã, né, que você ouvia a música pop por conta dela, e é verdade que você acabou tocando violão porque ela desistiu de tocar? É, também, também, teve muita minha irmã, ela ganhou um violão, ela tocava também, e eu comecei a mexer no violão mais do que ela, entendeu? Então, eu acabei me apossando do violão, e depois eu acabei ganhando da minha mãe, assim, que com muita dificuldade me deu um piano, e mesmo assim ela fez questão de me dar porque eu, de repente, me apaixonei por música, entendeu? Que é uma coisa que acontece na adolescência, as coisas são muito intensas, então eu tinha isso e, de repente, comecei a descobrir a música e aquilo virou uma obsessão, essa vontade de tocar, eu fazia aulas de piano sem ter piano, então, foi por aí. E agora a gente já falando aqui de São Paulo, você já adolescente, no colégio de equipe, tinha aquela turma que se reunia para fazer música lá, né, e como é que foi isso para você? Você já fazia parte disso desde o início ou você foi chegando aos poucos? Não, eu fazia parte desde o início, porque o legal ali dessa turma, do equipe e tal, é porque a gente começou a ter uma ambição de ser compositor, né? Isso foi nos aproximando, eu, Marcelo, Branco, Arnaldo, né, todos os que estavam na equipe. E você se aproximou de quem, assim, dos integrantes, do Titãs, de quem foi primeiro? Você já tinha amizade com todos desde o começo ou tinha aqueles que tinham mais afinidade? Eu lembro que o Marcelo Fromer chegou a trabalhar, eu ia falar assim, chegou a namorar a minha irmã, a minha irmã mais nova, então, o Branco também tentou, não conseguiu, então, a gente, eles eram mais novos que eu, então, eu conhecia o Arnaldo, conhecia o Paulo, o Paulo a gente chegou a tocar em bares, assim, fazendo um repertório de estandas, né, tocando sucessos da época, então, a gente, todos nós nos conhecíamos e até o momento da gente resolver, que era uma boa ideia ter uma banda, levou um tempo, mas a gente já se conhecia, se frequentava, o Nando Reis eu conheci numa época que eu fazia a faculdade de artes plásticas, larguei e fui prestar um vestibular para filosofia, entrei num cursinho e o Nando estava no mesmo cursinho, tinha desistido da faculdade, ele ia fazer outra coisa, e a gente se conheceu ali, e se aproximou bastante ali, até dessa fase a gente fez algumas versões, músicas, como inclusive Marvin, por exemplo. E aí, quando vocês já estavam, né, já tinham gravado o disco e tal, era difícil tomar decisões, assim, com tanta gente, tantas cabeças criativas, era difícil organizar tudo isso, como é que era? Eu acho que era mais difícil para quem lidava com a gente, sabe, porque eu acho que de fora as pessoas viam um caos, para nós mesmos, eu acho que a gente tinha muita cumplicidade, sabe, então muita coisa era resolvida facilmente, porque a gente vivia uma sintonia grande, e as outras que não eram, assim, tão complexas, a gente fazia essas votações em casos mais extremos, né, e muitas vezes dava 4x4, né, porque éramos 8, isso foi um problema durante muito tempo, mas eu não lembro disso ser uma dificuldade para nós, porque eu acho que a gente sempre teve a inteligência, eu acho, de modéstia à parte, de reconhecer o que realmente era bom, enfim, de valorizar as virtudes de cada um, e não ficar com picuinha, né, eu acho que você falava, bom, a música do cara é melhor, vamos gravar a música do cara, o cara canta melhor, vamos deixar ele cantar, vamos equilibrar essa coisa, assim, óbvio que tinha ali um ego, vaidade, isso era levado em conta, mas acho que prevalecia isso, a melhor ideia, a melhor música, sempre vingavam, assim. E com tantos anos de estrada aí, vocês devem ter muita história, você deve ter muita história, muito caos aí, tem alguma história, assim, com titãs que vocês se divertem muito quando vocês lembram, assim, que sempre vem na memória? A gente lembra bastante daquela época que a gente fazia shows de playback na Baixada Fluminense, você para fazer o programa do Chacrinha, que também já é uma coisa velha, que não existe mais. Sim, mas eu vi. Era um programa de auditório e tal, que quem entrava lá, na verdade, já estava bem, né, porque você já tinha uma música no rádio, era uma grande vitrine, mas para você estar lá, você tinha que fazer alguns shows como pagamento, e era na Baixada Fluminense, em geral de playback, em geral em bailes funk, que já existiam, né, naquela época, que as pessoas não fazem ideia. Mas era uma estrutura muito precária, a gente fazia de Kombi, às vezes numa Kombi sem banco, e uma vez aconteceu uma coisa engraçada hoje em dia, mas que a gente ia, às vezes, em dois carros, porque éramos oito, e a gente se perdeu, um carro foi para um lugar e o outro foi para o outro lado. Mas só que teve um carro que foi sem nenhum cantor, assim, então, por exemplo, é um carro que tinha o Marcelo, o Tony e o Charles, e eles chegaram para fazer um show de playback, a gente não chegava, estava na hora, eles tinham o que fazer. E eles subiram no palco mesmo assim, e o Charles começou a cantar toda a coro, o outro começou a cantar o sonífero, mas o público via a gente na TV e começou a perceber aquilo, e começou a ter uma vaia incrível, e as pessoas acharam que aqueles caras não eram os titãs, né, e começou a falar uma revolta, e o nosso empresário, na época, ele pegou uma grana, assim, um saco de grana que ele tinha recebido, e foi para a plateia e começou a jogar dinheiro na plateia, assim, para a galera se acalmar, e aquilo deu um tempo dos caras saírem fugidos, mas enfim. E, Sérgio, vocês têm uma relação muito próxima com o Sérginho Groisman, né, que vem dessa época aí que você contou do colégio de equipe e tal, como é que foi? Conta para a gente um pouco dessa importância que o Sérginho tem na história de vocês. Eu acho que como amigo, né, mas eu acho que no começo ele era um pouco mais velho que a gente, era diretor do centro cultural do colégio, e ele promovia muitos shows, assim, interessantíssimos, porque com grandes nomes da MPB, que por ser num colégio e tal, se apresentavam dessa maneira, assim, às vezes só com voz de violão, um sonzinho bem precário e com todo mundo em volta deles. Então, assim, a gente viu shows do Caetano, do Gil, do Alceu Valença, e o Sérginho era responsável por isso, assim, é um cara por quem a gente tem um carinho muito grande, e tem essa dívida, eu acho que ele enriqueceu a nossa visão, como músico ali, por ter oferecido isso como programador cultural, né, que é o que ele faz até hoje. Sérgio, falando agora do trio, né, do projeto Trio Acústico, como é que ele surgiu? Ele começou como uma turnê, e depois vocês resolveram gravar, foi isso? É, e uma turnê que foi, na verdade, não é uma exigência, mas um pedido dos fãs, que a gente comemorasse de alguma maneira o Acústico de 97, né, e a gente levou um tempo para achar que isso era uma boa ideia, e só resolveu fazer quando a gente achou que podia fazer de uma maneira um pouco diferente. teve uma recepção muito forte dos fãs, até porque a gente, entre as músicas, falou como nunca antes, contou histórias sobre o que serviu de inspiração para cada música, falou de alguns momentos da carreira, e aquilo foi um atrativo a mais. Sérgio, e no final do ano passado, né, novembro, você lançou um single duplo, na verdade, né, que é Epifania e... Tradição. Tradição, e isso é um começo de um álbum inteiro seu que está por vir, certo? Exatamente, é isso mesmo. Eu vou lançar de duas em duas músicas, mais ou menos a cada três meses, duas músicas inéditas, até chegar a doze, e são músicas que já estão gravadas, e eu poderia ter lançado tudo de uma vez, mas você acabou achando que era a melhor estratégia, e lançando aos poucos, acho que ajuda as pessoas a ouvirem com mais atenção cada uma das músicas. O Titãs aí, acho que está presto a completar 40 anos, existe aí uma chance de um reencontro dos Titãs com alguns dos integrantes para um projeto especial? Não, existe sim, é uma chance boa disso acontecer, e de fazer uma comemoração, né, com os ex-Titãs todos, e nós, assim, não sei exatamente como isso, o formato que isso teria, mas é algo que a gente gostaria muito de fazer, que depende muito mais dos ex-Titãs aceitarem do que de qualquer outra coisa, mas eu acho que eles estão muito receptivos a essa ideia de comemorar uma data importante, de algo que eles também fizeram parte e ajudaram a construir, e a gente também tem uma relação com um amigo que permaneceu, então eu acho que vai ser uma coisa bonita de fazer, enfim, não se preocupem com o que vai acontecer, para quem estiver ouvindo. E agora falando de Epitáfio, né, que é um dos, um marco aí na sua carreira, na carreira do Titãs e tal, e é uma das letras mais lindas, assim, do rock nacional, e é verdade que o refrão era para ser de outro jeito? É, mas era um pouquinho diferente, então eu lembro que eu tinha uma letra que era assim, não quero mais esquecer o que eu já devia ter aprendido, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E aí eu cantava isso, eu achava que eu precisava explicar essa segunda frase, e também a melodia nunca cabia direito, a que eu queria, né, e depois eu, obviamente, joguei fora aquela primeira parte, e aí facilmente eu achei uma melodia para o que é o refrão, né, que é o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, é, foi assim, a outra parte da música toda, na verdade, embora as pessoas achem assim, ela é muito simples, né, assim, a primeira parte inteira, porque são frases que a gente diz no dia a dia, muitas vezes, às vezes sem perceber, tipo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia, e eu reparei que essas frases um pouco, elas contêm, assim, uma vontade de transformação, fora o arrependimento, a pessoa, uma reflexão que a pessoa faz consigo mesma, querendo dizer, poxa, eu preciso mudar, eu devia ter feito, né, então eu achei que isso era uma coisa forte, e comecei a usar, fiz uma lista com essas, as frases mais óbvias possíveis, né, e enfim, a música ficou, assim, com uma força que eu não esperava que ela tivesse, assim, um poder de comunicação muito grande, pessoas mais velhas gostam dela, mais jovens, crianças, fora o assunto, né, que eu acho que essa reflexão sobre a vida é uma coisa que não tem quem não faça, né, é, a música não era, assim, unânime entre nós, porque, não sei se um pouco por ciúmes, ou por quê, porque ela tinha, metade da música era de piano e voz, né, e a gente nunca fez nada parecido antes, então aquilo talvez causasse alguma coisa, mesmo para a gente fazer a seleção, e acho que ela teve quatro votos, ou seja, três pessoas acharam que ela não devia fazer parte do disco, né, e eu lembro que o Marcelo falava, pô, vocês estão loucos, como é que essa música não vai fazer parte do disco? Então é curioso, porque muita gente acha, e achava que eu tinha feito a música por causa da morte dele, né, mas não foi nada disso. Não foi, né. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr